Olá! Bem-vindos agora em casa! Receita de hoje, arroz de bacalhau. Receita minha, hein? Eu começo colocando mais ou menos uns 100 ml de azeite numa frigideira, uma cebola bem picadinha para cantar, acrescentar um alho coroco picadinho e uma cenoura cortada em cominhos. Pessoal, quando eu posso ter esse refogado, eu quero que esses legumes peguem um pouco de cor. Vamos lembrar que cor é sabor. E para isso, você evita ficar mexendo muito, tá? Você mistura tudo e deixa dar uma douradinha, como eu estou fazendo. Acrescentar um tomate picadinho, sem semente. Três dentes de alho picados. Acrescentar um quilo de bacalhau em lascas, cozido, dessalgado, por favor, sem pele, sem espinho. Acrescentar uma colher de sopa de páprica doce ou uma xícara e meia de arroz para risoto. Acrescentar meia taça de vinho branco, de preferência seco. E agora eu vou cobrir o nosso arroz com caldo de legumes. Eu fiz um caldo fresco com os legumes que eu tinha em casa. Sobra de legumes. Qual que é a diferença entre um arroz de bacalhau e um risoto de bacalhau? O arroz, você não fica mexendo e você cozinha ele tampado. E aí se você precisar acrescentar um pouquinho de água no final, você acrescenta. Você coloca assim bem molhadinho. Todo o caldo no arroz. Vai dar aqui mais ou menos meio litro do bolo creme de caldo. Vocês perceberam que por enquanto eu não coloquei sal. Por quê? Quando a gente salga o bacalhau, às vezes pode sobrar sal nele ainda. Então eu vou deixar para acrescentar um sal daqui a uns 10 minutinhos. Beleza? Agora eu vou tampar e cozinhar por uns 20 minutos. Olha só. Agora que eu deixo todos os ingredientes darem uma apurada, eu vou adicionar o sal. Porque, gente, tudo bem que a gente pode colocar o sal depois, mas comida sem sal fica um pouco de gosto de comida de hospital, né? Então, eu vou acrescentar aqui o sal, mais ou menos uma colher de sobremesa. E dar uma mexidinha para o sal dividir por igual. Perfeito. E vou tampar para deixar o meu arroz acabar de cozinhar. Agora que o meu arroz está quase já no ponto cozido, eu tiro um pouco a tampa para deixar a água secar. Então, às vezes, não se preocupe se você colocar um pouco de caldo a mais. Eu só abri que agora, ó, ele vai evaporar. Agora, eu acho que o bacalhau pede azeite. Então, normalmente, um risoto você acaba com manteiga. Esse arroz de bacalhau, eu gosto de dar uma bela regada, ó, de azeite, mas é opcional. Mas o azeite dá uma realçada no sabor de bacalhau. Então, eu coloco aqui, mais ou menos, uns 50 ml de azeite de excelente qualidade. Para terminar o nosso arroz. Agora, eu tenho aqui um pouco de folhinha de salsão picada, que dá um toquinho todo especial. E um pouquinho de salsinha. Você acredita que o nosso arroz de bacalhau já está pronto? Hum, maravilhoso! Arroz de bacalhau, diretamente do Guar em Casa, para a sua casa. Bom apetite! Hum!